Música Segunda dose da vacina contra HPV já está sendo aplicada. Escola Federico Achuntes faz protesto. Campanha de coleta seletiva do lixo reciclável. Essa e outras informações a partir de agora no Jornal RS. Olá, está no ar Jornal RS. A segunda dose da vacina contra HPV já está sendo aplicada nos postos de saúde. A segunda dose da vacina do HPV já pode ser tomada. A primeira ocorreu nos meses de março e abril e vacinou 4.922 adolescentes. Meninas que já receberam a primeira dose devem levar sua carteira de vacinas ao procurarem o serviço. No município, a SMS está disponibilizando a imunização em todas as unidades. É importante a gente ter esse espaço para divulgar a importância da continuidade da campanha nacional de vacinação contra o papiloma vírus humano. Estamos agora no segundo momento. O primeiro momento foi em março deste ano. Então, a partir agora do mês de setembro, estamos retomando a segunda dose, que faz parte de um calendário de três doses, que a terceira é após cinco anos. Ok. E quem não tomou a primeira dose deve tomar a segunda, deve tomar a primeira dose para depois a segunda? O que deve ser feito para quem ainda não tomou a primeira dose da vacina? Importante ressaltar que o público-alvo são as meninas adolescentes de 11 até 13 anos, 11 meses e 29 dias. Então, é importante quando tu diz isso. As meninas que completaram 11 anos podem buscar a unidade de saúde e, consequentemente, vão estar fazendo a sua primeira dose. Aquelas que, em março, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de fazê-lo, busquem a unidade de saúde. Então, a vacina já está disponível em todas as nossas unidades. As 20 unidades e mais a casa de vacinas tem vacina disponível para o público 11, 12 e 13 anos. E, consequentemente, quem tem a carteira de vacina e aplicou a primeira dose, vai na unidade e vai, consequentemente, fazer a segunda. E quem ainda não fez, dentro da idade, busca a primeira dose. Até que data será possível fazer essas vacinas da segunda dose do HPV? É importante a gente estar priorizando o mês de setembro. Então, tem todo o mês de setembro para essa iniciativa. Mas o município, caso ainda não consiga atingir, porque a meta é 80% do nosso público, nós temos em torno de 5.526 meninas para serem vacinadas. Então, é importante que elas busquem o mais rápido possível. As vacinas estão à disposição. Então, assim, a gente não tem um limite de tempo, mas o mês de setembro é a nossa meta de conseguir atingir todas essas meninas. Aproximadamente quantas adolescentes foram vacinadas e vão fazer essa complementação de dose agora, em setembro? Nós vacinamos, no mês de março, 4.950 meninas, em torno de 89%. Então, a gente realmente atingiu até um pouco mais do que a meta. Buscamos cobrir esses 89% agora, nesse segundo momento. Expo Inter 2014. A Transurbe bate um recorde de passageiros transportados. A Transurbe quebrou um recorde histórico de passageiros transportados em um único dia. A Expo Inter 2014. Na segunda-feira, 1º de setembro, o sistema metroviário recebeu 225.420 usuários. O recorde anterior foi atingido no ano passado, na quinta-feira, do mesmo evento, quando 220.467 passageiros acessaram o metrô numa feira, na Expo Inter. Então, realmente batendo o recorde esse ano, o Transurbe. A exposição mais extrema está sendo disponibilizada no Teatro da Fevale. Com uma performance da artista gaúcha Cláudia Paim, tem início a nova exposição do Espaço Cultural Fevale, localizado no Teatro Fevale. A mostra abriu dia 29 de agosto, às 19h30min, e conta com obras de Cláudia, Johnny Veiga Vieira e Adriane Tabalipa. A exposição mais extremos é composta por obras em vários suportes, como fotografias, objetos, instalação sonora e vídeos de Cláudia e Dione. Adriana Tabalipa apresenta desenhos e gravuras. A escola Federica Schutz fez um protesto pela instalação de um novo telhado na escola. Bais, alunos e representantes de alunos fizeram um protesto em frente à escola Federica Schutz Pacheco. A movimentação foi pela reconstrução do telhado da escola, que foi inteiramente danificado no temporal do dia 31 de janeiro de 2014. Desde lá, as aulas são dadas em um outro prédio alugado no valor de R$ 5 mil mensais. O aluguel será pago somente até o final deste ano. Os pais, os alunos, os representantes dos alunos também da escola Federica, nós estamos aqui se mobilizando para alguém tomar uma providência urgente de liberar a verba, onde já foi feita a licitação, já foi apurado, já foi feito vistoria, está tudo ok. Só esperamos o dinheiro para reconstruir a escola, porque no final do ano terminará o aluguel que o governo está pagando para os 200 alunos. E aonde vai esses alunos, se a nossa obra não está pronta ainda? Que mais ou menos o tempo para fazer essa reconstrução é de 3 a 4 meses. E eu tenho medo que termine as aulas, a gente não conseguir refazer o prédio, e aonde vai essas crianças depois? É essa a nossa manifestação aqui na frente da escola. São feitas várias iniciativas como essa durante toda a semana, envolvendo mais de 200 alunos da escola e pais e professores, é isso? Sim, e outras mídias também, jornal, outras TV vieram aqui, a gente só quer saber, alguém dá um retorno para nós do Estado, que até agora ninguém deu o retorno para nós. Os alunos estão muito apertados na outra escola, que a professora tem que revezar com os alunos, tirar alunos de dentro da sala no horário da prova, depois voltar com os outros que não fizeram, porque não tem espaço dentro da sala de aula. Eles ficam tudo apertados, não conseguem desenvolver bem, não conseguem enxergar nada no quadro, e isso está dificultando o aprendizado deles. Isso, eu recebi as informações dos pais, dos alunos, que a escola realmente foi destruída, o telhado, os telhados, desde o dia 31 de janeiro, e até agora eles não estão tomando providência, que é o secretário de Educação do Estado. Então eu peço, como representante da cidade de Novo Hamburgo, eu peço que o secretário do Estado do Rio Grande do Sul, que possa dar uma atenção para a escola e para os alunos que precisam voltar para a escola, para eles poderem estudar. Eu peço toda atenção do secretário do Estado, para tomar a providência dos telhados da escola, reforma da escola. Bom, existe o interesse da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores, porque mesmo se tratando de uma escola do Estado, tratando de uma escola que o governo do Estado responde pela sua administração, ela atende alunos do município de Novo Hamburgo. Enquanto estivermos estudantes de Novo Hamburgo com dificuldade de atendimento na rede de ensino, a gente tem que intervir via Câmara de Vereadores. Então já foram feitas manifestações de tribuna, manifestações através de ofício, já foram feitas manifestações de vereadores solicitando a deputados do Estado, inclusive ao governo do Estado, que tomem providência em relação à situação do telhado da escola, mas infelizmente seguimos no aguardo, seguimos esperando. Como legislativo, nos resta seguir brigando, contando com a mobilização da comunidade, contando com o esforço conjunto do povo, porque infelizmente estamos dependendo agora de uma ação mais concreta do governo do Estado que deve liberar a verba e aí sim deixar os alunos em condições de um atendimento real. Porque como eu disse, enquanto for um aluno do município de Novo Hamburgo atendido, a responsabilidade é também de Novo Hamburgo. Racismo nos campos de futebol. A equipe de reportagem do Jornal RS foi às ruas para saber a opinião da comunidade. Vimos às ruas de Novo Hamburgo saber qual a opinião do público sobre o racismo nos estádios de futebol e quais providências devem ser tomadas. Esse é mais um Fala Comunidade. Primeiro, a minha opinião, acho que no futebol, principalmente no Grêmio, o Grêmio acontece por causa dos torcidas organizadas. Eu acho que tinha que banir as torcidas organizadas dos estádios. Acho isso. O problema do racismo é que vem a educação, sabe? Porque antes ia família nos estádios, podia ir os dois times. Hoje em dia, nenhuma torcida não dá num estádio que sempre dá briga entre eles mesmo. Então, é muito difícil hoje em dia. Eu acho que tem que cumprir a lei, né? Se a pessoa está fazendo a coisa errada, nós temos que ir para a lei e buscar o nosso direito, né? Se estão fazendo essa sacanagem com nós aí, nós temos que pegar e botar na justiça e pegar e buscar o nosso direito. Olha, na minha opinião, o racismo é uma coisa que já... é uma coisa que devia ter superado há muitos anos já. Que racismo é uma coisa que as pessoas ignorantes é que usam esse termo racismo. Eu, como uma pessoa talvez mais esclarecida, viajada ao mundo todo, eu vejo o racismo como uma coisa... é... sem palavras. Porque a pessoa que discrimina é uma pessoa que já é discriminada por si própria. Eu acho que a discriminação de cor é uma coisa que não existe, nem se pode discriminar. As almas são todas iguais. Eu acho que as pessoas que discriminam, elas não merecem o lugar que elas participam em grupo. Participar em grupo, a gente não pode discriminar ninguém. Todas as pessoas têm o mesmo... Alguns têm um objetivo maior, outros menor, mas todas elas são seres humanos. Eu vejo dessa forma, né? O racismo é uma coisa que já deve ter sido abolido desde o começo, já abolir mesmo, total. Não tem estádio, principalmente, onde as pessoas vão curtir um lazer, ficam lá ofendendo as pessoas. Eu acho que isso não faz sentido nenhum. Principalmente os torcedores de futebol que vão para lá para se divertir ou desopilar alguma coisa, mas não desopilar querendo jogar uma raça contra a outra. Isso não existe. Para mim, as cores são todas iguais. A alma das pessoas são iguais. Ser humano, para mim, todos são iguais. Não discrimina ninguém, porque eu me criei no meio da famosa... Na época, nós não usávamos o termo preto nem escuro, mas para nós tudo era a mesma raça. Então, para mim, discriminar é coisa das pessoas que não têm um pouco de cultura ou têm uma cultura, mas não sabem usar ela. Essa é a minha opinião, né, meu amigo? A Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, por meio da Secretaria de Cultura, a Secult, está disponibilizando a agenda de eventos culturais no município, a comunidade em geral. Assim como artistas, produtores, culturais, entidades, podem se cadastrar gratuitamente para receber as atualizações por e-mail. As informações sobre os eventos são enviadas semanalmente via e-mail, mas quem preferir tem a opção de acessar o portal da Prefeitura pelo endereço www.novomburgo.rs.gov.br. No link Agenda Cultural, o menu à esquerda. No local pode ser encontrada a programação completa, os interessados podem enviar seus dados para e-mail culturalnh.novomburgo.rs.gov.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3593-2013, prefixo 51. Vamos a um breve espaço dos nossos apoiadores e já voltamos com mais informação no Jornal RS.